Boa beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem vindos ao nosso Clash Royale galera E hoje eu quero trazer pra vocês um videozinho de dica, tá? Pra quem tá começando o Clash agora, agora quem já é da antiga já sabe que é como parar aquele carrinho maroto O Spark que chama? Aquele carrinho elétrico, tá? Bom, vocês que me ajudaram, então eu vou ajudar quem tá começando agora pelo menos jogar o Clash e ir aqui pelo meu canal, tá bom? Que é o seguinte, pra quem não sabe, esse carrinho elétrico, ele é uma lendária, onde ele vai dando uma carregada ali, né, de energia E quando ele dispara na força máxima, mano, ele destrói, ele destrói torre, ele destrói bicho forte pra caramba Tipo uma Beca que tem um Live Point gigante, ele bate mais do que a metade da tua torre, entendeu? Então assim, é absurdo Então a melhor maneira de você impedir com que ele ataque dessa forma é você usar o Zap nele Aquele relâmpago, tá? Bom, isso é a dica que a galera me passou Isso funciona também com a Torre do Inferno, tá? A Torre do Inferno, ela começa causando pouco dano com aquele laser e vai aumentando esse dano Quando você dá o relâmpago, o Zap, nessa torre, ela recomeça, tá? A ficar forte de novo, então, tá? Isso ajuda muito E também contra o Príncipe, né? O Príncipe é aquele que ele vai com, né? E vai lá E aí você manda o Zap, ele para aquele tã-tã-tã-tã dele e volta a bater de novo Quer dizer, ele volta a andar pra depois ativar o tã-tã-tã dele Eu acho que vocês entenderam, né? Então é isso que eu quero fazer Mas antes, vamos abrir isso aqui, galera Tem uma oferta especial Pra gente, tá? Que é essa aqui Vamos, vamos comprar Vamos ver como é que vai ser essa delícia Quem sabe a gente não tenha a nossa primeira lendária Aqui Ah! Pera! Tá tocando ali Pera aí, fio! Tá tocando a campanha De casa Eu apertei pra comprar e aí eu achei que fosse Pedir o código, alguns códigos Aqui, só que já foi diretão e aí a campanha Tocou, eu fiquei loucão Mas beleza, vamos lá, dois mil aqui de gold Valkyria, boa! Valkyria é legal Massa Lembrando que eu quero cartas Que up meu deck, por favor Oh, minha nossa senhora Olha só Ex-besta Bom, eu já vi uns decks muito ao peso com essa cartinha Aí, tá ligado? Hello, pagou! Ah, que felicidade, mano, meu coração Oh, delícia Ah, tá, é relâmpago Ih, rapaz, eu tô falando errado, né? Eu tô falando relâmpago, sendo que existe o relâmpago e existe o zap Ih, desculpa Na verdade, eu comemorei à toa Cadê o relâmpago? Cadê o relâmpago? O relâmpago eu acho que é aquele que faz muitas vezes Não é isso? Ele solta uns três raios de uma vez ali Deixa eu ver se eu acho isso, essa bagaça aqui Ó, vamos ver Raios atinge até três tropas Exatamente, tá? Ih, galera, desculpinha aí, tá? Desculpinha Pra mim, esse bichão, o zap Na verdade, o relâmpago Era um outro nome E eu achava que... Enfim, desculpa aí, time Desculpa aí Vou até upar aqui Só pra... Só pra ganhar um XPzinho, a maior Beleza, galera Então é isso Vamos direto ao ponto Não tem mais nenhum baú pra abrir hoje A gente deve abrir nos próximos episódios, tá bom? Eu vou doar uma cartinha pra você, amiguinho Pera aí Pronto, tá aí Só uma, tá? Não, mentira, vai Pronto, tá aí Felicidade Vamos pro replay de hoje, tá? Comparar aquela lendária safadinha Antes de mais nada Você precisa entender o seguinte Eu estava deitado Pra dormir E falei assim Ah, eu vou jogar um Clash com sono Mais ou menos assim que aconteceu Entendeu? E aí vocês vão ver o que vai acontecer Mas, de qualquer maneira Dá pra você ter uma ideia De como parar O... Aquela lendária do inimigo E olha só Eu não estava jogando com o mago Estava jogando com a mosqueteira no lugar E ataquei os dois lados Péssima ideia Quando se tem um bicho desse vindo E olha que miserável Ainda tinha a torre do inferno Olha lá Olha o tanto que é forte Destruiu minha torre De primeira Ainda ataquei o raio Na hora errada Aí nessa hora Olha lá Nessa hora aí, ó Não, não foi nessa hora Mano, eu só sei o seguinte Ele vai destruir essa minha torre da esquerda Assim Eu dei spoiler Desculpa Mas eu dei um grito aqui em casa Ainda bem que eu moro sozinho, véi Se eu morasse com alguém A pessoa ia correr Lá na... No meu quarto Saber o que que aconteceu E, né Ou seja Eu estava com todo sono Tentando pegar o cara no contra-ataque Né, olha lá Dei bastante dano ainda Na torre da direita dele Mas eu ainda queria ganhar Tá ligado E ele está com aquele carro do inferno De novo ali, ó E sem falar que eu nem tinha um relâmpago ainda Novamente a estratégia Dessa vez eu taquei um pouco mais longe Ó Taquei Tá vendo? Nessa hora Eu dei o urro, mano Por quê? Porque eu falei assim Por que que o relâmpago não pegou ali Minha torre Não é... A torre de inferno E não a torre da esquerda Mano, eu fiquei muito brilado, véi Eu fiquei muito brilado Aí eu já sentei na cama assim Falando, não Agora Vou virar essa porcaria, véi O cara está jogando com... Enfim Eu fiquei bolado, tio Eu fiquei pistola, mano Eu fiquei pistola Aí eu falei assim Você quer saber? Vamos lá Eu peguei uma torre de surpresa Do lado esquerdo ali Aí o que acontece? Eu esperei ele atacar O meu... Minha peca Entendeu? Eu sacrifiquei a minha peca Para poder colocar a torre do inferno Né? E dessa... Tipo... E destruir o carro Funcionou um pouco a estratégia Né? Os meus bárbaros de elite Conseguiram avançar Eu não sei por que que eu estava jogando com a mosqueteira No lugar do... Do mago Eu não sei Eu não sei por que eu estou jogando com a mosqueteira Eu não sei por que eu estou jogando com a mosqueteira Hora certa Para parar o carro Aí o que eu fiz? Olha lá Peca Parou o gigante A peca é só peça de sacrifício Time Taquei a maga ali Que poderia ser o... Não é a maga A mosqueteira Que poderia ser o mago E vamos Eu quero a torre da frente Vai lá E já fica lá Olha lá lá Chupa essa aí Toma Ta vendo? Eu já fiquei com o relâmpago Porque eu sabia Eu sabia que Na hora daquele ataque Ele ia jogar o carro Eu pensei Se o relâmpago Eu to falando errado Desculpa Não é relâmpago É zap Perdão 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 Eu falei assim Se eu tacasse o zap Se ele jogasse o... Se ele jogasse o carro Para combater aquele meu ataque Se eu tacasse o zap Né? O carro dele ia ficar mais demorado ainda Para carregar E dessa forma O meu... Ia dar tempo suficiente Para os meus bárbaros de elite Destruir o... Né? O carrinho dele Então foi assim que funcionou E galera Me perdoem Eu sei que vai ter um monte de comentário No... Vai agora Você assistiu até aqui? Vai agora nos comentários Vai agora nos comentários Você vai ver Que a galera nem espera terminar o vídeo Para comentar E aí vai ter um monte de comentário Absurdo Falando que não é zap Não é relâmpago É zap Sendo que no final do vídeo Eu me corrigi Só que eles não chegaram até o final do vídeo Para ver Me defenda nos comentários Por favor Eu agradeço a sua compreensão Bom galera Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desses meus... Minhas dicas de marmota Né? Então eu acho que essa partida Mostrou muito bem Como parar aí Esse carrinho lendário Que é absurdo É muito absurdo De forte E mano Eu queria muito que vocês tivessem Ouvido o urro Que eu soltei ontem à noite Tipo Sentei na cama Falei Até babei Ah que raiva Se você não tem Esse tipo de ataque de raiva E ganha de virada Coloca no comentário Eu tenho certeza Que vocês fazem também Valeu galera Um grande abraço E até amanhã Com mais Clash E amanhã Eu trago aí pra vocês O replay da galera Tá? Aqui do comando Do comando não Do clã Forte abraço Tamo junto E até daqui a pouco Mais vídeo no canal É nóis E se gostou Deixa o like É nóis E fui Valeu Ah seu bestão Ele já fica lá TURN DOWN FOR TURN DOWN FOR TURN DOWN FOR